Voz de grande tumulto, virada a cidade, voz do tempo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos, antes que estivesse de parto, deu a luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu no menino Jesus. Meu Deus, esse comboio podia ser pra alguma festa, no cemitério São Cristóvão, quantos a sua espera? Dia 24, esperança, dia 25, uma pressa, meu buraco desce o teu caixão, meu bom, eu não acredito que essa porra atinja o meu irmão, de tantas festas, tantas baladas, meu sentimento de dor, eu reconheci o valor da lágrima, lembranças marcam, tristeza que não passa, a folha voa no vento, faz lembrar do velho step, eu, você, o Guigadé, Marcelo, o PC, são várias fitas que marcaram nossas vidas, chica, cê faz uma foto no nosso dia a dia, soltávamos pipa ou curtíamos com algumas mina, dizer que tudo acabou, parece ser mentira, de uma hora pra outra, a nossa vida é louca, e a gente não pode dar sopa, até hoje choro, fico vendo as suas fotos, e me recordo da cena dentro daquele hospital, meu irmão tá mal, só mesmo Deus pra reverter aquele quadro ilegal, meu choro inconsolado, coração disparado, um fato inusitado, levou meu outro lado, e a gente me pega sozinho num canto isolado, inconformado, num dia vivo, no outro finado, coroa de flores pra um anjo subir coroado, mas rezo sempre, ave maria e um pai nosso, ninguém espere a morte chegar de forma trágica, fatalidades que acontecem com as pessoas erradas, acendo um cigarro, imagino você do meu lado, me criticando, pedindo pra mim ficar ligado, tomar cuidado, na rua todo mundo é mato, olha eu aqui, cantando pra você, não era isso que eu queria, jamais pensei em cantar sobre a sua vida, cheia de brilho e sorrisos, pra mim foi mais que um amigo, que deixou marca, saudade, no meu convívio, trago comigo, a tristeza e a lembrança de um cara justo e bem quisto, não foi por tiro, e sim, por imprudência de algum ser vivo, não tem noção de quanto dói perder um grande amigo, era você, o padrinho do meu filho, mas o destino não deixou que acontecesse isso, naquele dia, 24 de junho, foi como se Deus estivesse cortado um dos meus punhos, fiquei em estado de choque, meu Deus, como é que pode, tampar de um budão, soltar e levar o meu irmão à morte? Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto a sua falta, mano. Quem é pobre só se fode, vai trampar e não tem sorte, alguém que se fez de amigo e hoje está dando bote, mano, me dá o revólver, pra derrubar esse loque que carregou o caixão, olhando a mulher do próprio, posso me deixar com ódio, É preciso morrer ou um pra nos unir com choros e copos, é lamentável, saber que ele chegou como indigente no hospital, e a ambulância chegou, 40 minutos após no local, causando morte cerebral, se fosse filho de bacana, dava notícia até no jornal nacional, que fazem rachas e se matam pelas marginais, mas como era um mano humilde, tanto fez, tanto faz, o sistema não tá nem aí pela filha que ele deixou pra trás, olhe por nós senhor, em nossas vidas, ilumine meu irmão Tiago e todos da periferia, não quero que outro mano seja a próxima vítima, ou que morremos baleados pelas esquinas, honre sua mãe, seu pai e toda sua família, proteja-me de todo mal meu irmão, não deixe que eu me leve por qualquer tipo de ambição, lembro de um puro que rezou em volta do seu caixão, depois o homenageou na palma da mão, foi um dos poucos que fez parte da minha vida, eu conto sua vida em ditos ou frases jamais escritas, muito obrigado por estar com você um dia, você faz uma falta, valeu Chico, mas aí, se conta a boca ao confessares a Jesus, e assim como o Senhor, creio-se que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, nego, porque é assim que é, Mano, os que morrem deixam saudades, Mano, os que morrem a tiro, deixam marca de sangue pela comunidade, Mano, os que morrem de formas trágicas, jamais esquecidas, muito respeito e sentimento e amor por você, valeu Mano Chico. Mano Chico.